Eu tive que interromper a gravação porque eu não conseguia, não estava conseguindo voltar, vocês viram que eu demorei para voltar um pouquinho antes, eu não estava conseguindo voltar porque ele estava fazendo a decodificação da gravação e ia demorar muito, tive que parar, aí perdi a gravação que eu fiz, perdi a gravação que eu fiz até agora, aqui dos 40 minutos da aula, né? Isso aí eu não sei como é que eu vou fazer para resolver esse negócio aí, né? Porque sempre vai cair a nossa aula, a gente vai ter que interromper a aula no início, nos primeiros 20 minutos e depois a gente retornar, né? Senão sempre vai dar esse problema aí, deixa eu ver aqui, tela 2, tela 2, né? Então, infelizmente a gente perdeu aí o início da gravação, mas na aula que vem eu vou cuidar disso aí, não tinha me dado conta que isso ia acontecer. Então, olha aqui, ó, então eu coloquei ali, coloquei ali o, mandei ele puxar a variável de novo para o nível lógico falso. Então, quando ele passar por aqui, ele faz o chute do pezinho lá e passa a variável para o nível lógico falso. E aí sim, aí beleza, agora é só, agora é só partir para o abraço, né? O programa ficou certinho agora, né? Então, vamos só recapitular o que que acontece aqui. Aqui, nós temos o nosso loop infinito, tá aqui, né? Circulando todo o nosso programa, ali, né? O loop infinito. Todo o programa está dentro desse loop infinito, ou seja, ele vai fazer infinitamente o que tá aqui dentro. E o que que é que tá aqui dentro? Primeira coisa, ele vai lá e lê o que que tá dentro das variáveis 1 e 2 que nós criamos, né? Onde é que a gente foi para criar as variáveis? Aqui no edit, definir variável. Aí a gente criou as variáveis aqui, né? É só vir aqui em criar, ó. Variáveis do tipo lógico. Do tipo lógico são variáveis que vão receber a informação verdadeira ou falsa, né? E aí elas estão sendo verificadas aqui. Aqui dentro, quando eu passo, ele muda, né? Para verdadeiro, aqui também. Bom, ele vai olhar aqui. O que que tem dentro da variável 1? Ah, falso. Quando ele começa, ele começa com falso, tá? Eu liguei o robô, liguei a primeira vez. Tá, falso. Ele vai olhar aqui. Variável 1 falso, variável 2 falso. Aí ele vai vir nesse bloco lógico. O que que esse bloco lógico tá dizendo? Se a variável 1 e a variável 2 forem verdadeiros, bom, aí vai fazer o que tá aqui, ó. Se o que tá dentro da variável 1 e a variável 2 for falso, aí ele faz o que tá aqui. Então, verdadeiro aqui em cima, falso aqui. Estão vendo o simbolozinho ali de certo, ali, ó? Seria, né? É verdadeiro isso aqui, ó. E o xizinho é falso. É o mesmo símbolo que tem aqui, ó. Aí tá, ele olhou falso, falso, veio aqui. Por isso que tem essas cordinhas aqui, ó. Esses fiozinhos, né? São pra conectar aqui, ó. Ele vai olhar o que tá acontecendo aqui, vai colocar essa informação aqui. E aí esse bloco de condição vai atuar, né? Aí ele vai vir aqui, botão 1, apertado. Apertei o botão 1. Bom, primeiro vamos fazer de conta a situação não tá apertada. Ele vai vir aqui, não apertei nada, não, né? Beleza. Mantenho o motor A desligado. E o botão 2, tá apertado? Não. Ah, então mantém desligado. Vem aqui, vem aqui, ó. E volta lá por cima no vazio, né? Volta aqui, ó, no vazio. A setinha tá indicando lá o caminho, ó. E volta aqui. Olha de novo as variáveis. Tá falso ainda? Tá, as duas. Então beleza, vem aqui de novo. Ah, mas agora eu apertei o botão 1. Aí ele vai olhar aqui, vai passar por aqui. Aí, ah, variável 1, então vai pro nível lógico verdadeiro. Verdadeiro. E aí, liga o motor. Beleza. Aí eu tô lá girando meu motorzinho pro lado horário. Apertei o botão 2? Não. Aí ele vai vir por aqui, vai fazer, vai voltar lá no início. Vai olhar, ah, variável 1 tá verdadeira. Ah, mas é que não adianta. Tem que tá as duas verdadeiras ou as duas falsas. Se só tá uma verdadeira, então ele vai considerar como falso. E aí ele vai vir aqui e vai vir de novo. Ah, mas daí agora eu apertei o botão 2 também. Eu apertei o 1, foi a variável continua no nível verdadeiro, né? E ele veio aqui e agora o botão 2 também tá apertado. Aí a variável 2 também foi pro nível lógico verdadeiro. Agora tá a 1 e a 2 no verdadeiro. Beleza. Aí ele vai vir aqui, vai seguir aqui, vai vir aqui em cima, vai lá, vai voltar lá no começo. Lembrando que ele faz isso milhares de vezes por segundo, que é muito rápido o que ele tá fazendo, né? A gente tá vendo isso aqui em ultra slow motion, né? Então agora as duas estão em nível lógico verdadeiro. Ele vai olhar. Ah, variável 1 verdadeiro? É verdadeiro. Variável 2 verdadeiro? Sim, verdadeiro também. Então esse bloco lógico vai dizer. Ah, se as duas estão verdadeiras, então é verdadeiro aqui, ó. Aí ele vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai ligar o motorzinho lá do pezinho do robô, que é esse motorzinho aqui, né? Vai ligar esse motor aqui que tá lá na porta C, vai chutar a bolinha pra frente, vai voltar o pezinho pra trás, vai esperar 5 segundos. E aí, ó, aqui, ó, chutou pra frente, esperou 1 segundo, voltou o pezinho pra trás, esperou 5 segundos e muda a variável 1 e a variável 2 pro nível lógico falso. Olha aqui, eu vou clicar aqui pra vocês verem o que que esse bloco tá fazendo, ó. Cliquei aqui, olha lá, ó. Ele vai então escrever o quê? Falso. Ali, ó. E ali na variável 2, vai escrever também o quê? Falso, né? E aí com isso, beleza, agora as duas variáveis estão no nível lógico falso. Aí ele vai vir aqui, né, o caminhozinho aquele de novo de sempre, porque ele tá dentro do loop, então ele volta lá pro início do programa, vem aqui e olha. Ah, agora variável 1, como é que tá? Ah, tá falso, porque eu mudei lá ela, né? E a variável 2, como é que tá? Tá falso também. Ah, falso com falso, ele vai fazer essa parte de baixo aqui. Que é o quê? Libera o controle de novo dos motores pra mim. Então, do motor de baixo, né? Então, enquanto eu apertar um botão de cada vez, eu consigo controlar o motor lá da mesa pra direita ou pra esquerda. Quando eu aperto os dois juntos, as duas variáveis, 1 e 2, vão pro nível lógico verdadeiro, e aí eu entro nessa parte de cima aqui do programa. Ok? Então, assim, só pra tirar uma dúvida aqui que vocês estão vendo. Ah, professor, mas aqui tem variável 1, aqui tem variável 1, aqui tem variável 1, 1, 1, 2, 2, ali também. Como assim, né? É a mesma variável? É a mesma variável. Então, o volume tá muito baixo. Tá muito baixo o meu volume. Não tá, não. Ó, então é pra ti aí, tá? Mas vamos ver se volta ao normal agora. Ah, deu, agora melhorou. Ah, então assim, o que vocês precisam entender, galerinha, é que o que importa é o nome da variável. Ela pode aparecer mil vezes dentro do programa. Se ela tiver o mesmo nome, é a mesma variável. Ela só tá aparecendo em lugares diferentes. Mas se você mexer aqui, mexe lá. Se você mexer aqui, mexe lá também. Ok? Porque tá tudo interligado. O que importa é o nome da variável. Você tá chamando a variável 2 aqui, tá mexendo nela? A partir do momento que você mudou a informação que tá aqui dentro, essa informação vai mudar em todos os lugares onde a variável 2 aparecer. Ok? Então é assim que acontece aí no nosso programa. E aí, o que acharam? Acharam difícil ou acharam fácil? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu entendi assim, ó. Mais ou menos. Eu entendi muito, assim, eu entendi bastante. Mas eu queria ver se eu entendi direito, senhor. Então, assim, ó. O comando, a variável 1 e 2, do início, eu não entendi ainda para que elas servem ainda. Essas aqui na frente? Isso. Tá, agora eu vou te explicar, então. É que assim, ó. Isso aqui é um bloco lógico, tá? Esse bloquinho aqui é um bloco lógico. Esse bloquinho, ele vai comparar alguma coisa, vai comparar uma coisa com outra coisa. E aí, ele vai dizer para mim se a informação dessa comparação que ele fez é verdadeira ou é falsa. Mas para ele comparar uma coisa com outra coisa, eu tenho que dizer para ele que coisas são essas que eu quero comparar. Então, aqui eu estou dizendo, ó. Eu tive que chamar, a gente diz assim, né? Eu tive que chamar a variável 2, a 1 e a 2 aqui na frente, para dizer para ele, ó. Tá vendo essa cordinha que tem aqui, ó. Vocês estão vendo essas cordinhas verdinhas aqui? Para um fiozinho, né? Alguma coisa assim? Sim, senhor. Eu conecto a variável aqui, ó, com essa cordinha. É como se eu estou dizendo para ele assim, ó. O que eu quero que tu compare é a variável 2, que eu liguei aqui, ó, nessa portinha, com a variável 1, ó, que eu liguei aqui nessa portinha. Ele vai comparar, né? A gente pode dizer, pensar assim também. Ele vai comparar a informação A com a informação B. Se elas forem iguais, ele vai dizer que é verdadeiro. Se elas forem verdadeiras, né? As duas, ele vai dizer que é verdadeiro. Se as duas forem falsas, ele vai dizer que é falso. Mas o que é que está... O que é a informação A e a informação B? A informação A é o que eu conectei aqui na informação A. E o que eu conectei aqui? A variável 2. Ele vai olhar, então, o que é que tem lá na variável 2 e vai colocar aqui dentro, ó. No lugar, na posição A, lá do bloco lógico, né? E aqui ele vai pegar o que está dentro da variável 1 e vai botar aqui dentro, ó. Da posição, do espacinho B, lá dentro do bloco lógico. Aí ele vai olhar lá. A informação A e a informação B são verdadeiras? Ah, são. Aí ele faz o que está aqui, ó. Ele vem por aqui e faz isso aqui. Ou então, as informações que tem na... A informação A e a B são falsas? São. Aí ele vem e vem aqui, né? Manda essa informação aqui pela essa cordinha aqui simbolizada, ó. E aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir por aqui e vai fazer isso aqui. Então, esse aqui é um bloco de comparação lógica. Depois tem outros aqui. Não se preocupem, tá, galera? Se vocês acharem assim... Ah, mas isso aí é meio confuso. Não entendi direito, né? Isso aí é assim mesmo. Tudo que é novo, a gente não entende direito de começo, assim. Fica meio confuso. Vocês vão entender melhor quando a gente estiver lá na aula programando. Vocês vão fazer lá e vão ver acontecer. Aí vocês vão entender melhor. Não se preocupem. É normal. Eu também, quando eu estudei programação pela primeira vez, eu não entendi nada na primeira aula. Aí depois eu fui aprendendo devagarinho, devagarinho. E aí fiquei super fera nisso daí. E vocês vão ficar também, tá? Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. Esses blocos de comparação, no caso aqui é um bloco de comparação lógico, né? Porque essas variáveis são lógicas. O que é uma variável lógica? É uma variável que só vai caber nela a informação verdadeira ou falsa. Aí tem as variáveis numéricas, né? Que aí eu vou botar números dentro delas. E olha o que é interessante. Tem blocos de comparação matemático, né? Onde eu vou somar, multiplicar, dividir os valores das variáveis numéricas. Minha irmã faz isso, mas ela não. Um programa em bloco, um programa em Python. Isso. Professor, por favor, não fale de matemática. Chabaça as aulas. Tá, ok. Nós vamos chegar lá, né? Tem uma outra linguagem de programação que eu tô louco pra ensinar pra vocês. Mas a gente tem que andar devagarinho. Porque é assim, né? Antes de correr, a gente tem que aprender a caminhar, né? Se a gente não sabe nem caminhar e quer sair correndo, o que acontece? Cai, né? Então, aqui, primeiro a gente tá aprendendo a caminhar e lá na frente a gente vai correr. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ensinar vocês a programar em C. Programar em C é um outro jeito de programação que a gente... Professor, C não é linguagem de programação mais antiga? É uma linguagem de programação... Como é que eu posso dizer assim? Que ela deu origem a todas as outras, praticamente. É uma linguagem... Primária, senhor? É, eu acho que essa aí não é a palavra, assim... Precursora. É, eu acho que essa palavra... Primária tem um significado um pouquinho diferente, no geral. Primário parece uma coisa... Uma coisa, né? Olhem aqui, ó, essa... Estão vendo aqui que eu abri uma outra coisa? Eu abri aqui Arduino, estão vendo aqui? Estão vendo na minha tela aqui? Sim. Um pouco preto pra vocês aí. Estão vendo? Tá. Então, olha aqui, eu tô abrindo o Arduino. Olha aqui, ó, eu vou ensinar vocês a programar com isso aqui. Isso aqui é muito legal, galera. Só que a gente vai ter que ir devagarinho. Olha aqui, ó, quando eu vou programar com Arduino, aquelas mesmas coisas que eu programo ali, ó, com blocos de comando, eu vou ter que escrever. E aí eu preciso conhecer esses comandos aqui, né? Eu preciso entender o que que eles significam e preciso decorar algumas coisinhas, né? Mas não é nada assim também, nenhum bicho de sete cabeças. Eu vou abrir aqui, ó, um programinho bem simplesinho, que serve pra... Uma hidra romana. Um LED. Fiscar um LEDzinho, uma lampadazinha, tá? Então, esse aqui, ó, é o Blink. Ó, vou abrir aqui, ó. Isso aqui, essa parte cinza aqui, não é nada, tá? É só um comentário que alguém escreveu aqui, como é que funciona o programa, a data, né? Quem foi que escreveu e tal. Ó, isso daqui, ó, é o comando. São os comandos que eu vou usar pra fazer um LEDzinho piscar, que eu vou ligar lá no Arduino. E o que que é um Arduino, galera? O Arduino é esse aqui que eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou tirar do compartilhamento um pouquinho, pra vocês olharem aqui e enxergarem o que que eu tenho na minha mão aqui. Ó, isso daqui que tá aqui na minha mão, isso daqui é um Arduino modificado, tá? Você lembra que a gente falou sobre a impressão digital? Programação direta na placa-mãe? Programa... Não, é, ó, já explico. Isso, vocês lembram que o profe falou da impressora 3D que a gente vai usar, né? Também peço que vocês tenham paciência, a gente vai... Eu vou pra fazer a case do Arduino. Estão vendo essa peça toda branca aqui, ó, aqui embaixo? Estão vendo, reconhecendo esses furinhos. Pra que que vocês acham que são esses furinhos aqui? Inspiração da placa-mãe? Não, não. E píls? Conectado? Assim, de Lego, isso mesmo. Então eu fiz um esquema aqui, ó, na impressora 3D. Isso aqui é um projeto que eu criei, né? Pra gente poder juntar o Arduino com o Lego. Aqui tem uma plaquinha. Estão vendo essa plaquinha azulzinha, bonitinha aqui, ó? Isso aqui é o Arduino, pessoal. Só que é o Arduino Mega, tá? Então o Arduino Mega, ele vai, ele é um Arduino, só que ele é um pouquinho mais potente, tem mais espaço de memória, é um pouquinho mais rápido que o Uno. Mas tá aqui, ó, um Arduino Mega. Isso aqui, ó, fui eu que fiz também, ó. Isso aqui é uma bateria. Ó, eu ligo aqui, ó. E aí o Arduino liga ali, tá vendo a luzinha? Então, e eu consigo tirar isso daqui também pra botar pra carregar, ó. Eu consigo tirar assim, ó. Tá aqui, ó, a bateria. Isso aqui tudo foi feito na impressora 3D, ó. A gente que fez. Olha lá, ó. Ele encaixa aqui embaixo, ó. Conecta aqui, ó. E, ó. E aí eu consigo fazer o Arduino funcionar e fazer um robô com Arduino igual a gente faz com o Lego. Só que com o Arduino a gente consegue programar, fazer programas muito mais complexos, né? Muito mais complexos. Porque a gente pode ir a raiz do programa. É, e a gente tem outros recursos também, né? Que a gente consegue ter aí com o Arduino. Que é, por exemplo, controlar, criar uma interface gráfica no computador e controlar o Arduino do computador como a gente mesmo criou. Da mesma forma que tu pode usar o Arduino como, por exemplo, pegar a parte do monitor, que eu não esqueci o nome. Pegar as camadas do monitor, display isso e botar no Arduino. Tipo assim. É, a gente consegue controlar uma tela de computador com o Arduino. Por exemplo, a gente conecta a tela de computador ali e pode fazer aparecer imagens na tela. Assim, ó. São muitos recursos. Muito, muita coisa dá pra fazer. Nossa, assim vocês vão ver que tem projeto que não acaba mais com o Arduino. Eu quero ensinar pra vocês também a programar no... Como é que é o nome? C Sharp? Não, não, não. É o... Não, não é a linguagem. É o nome do programa. É o... Ah... Puxa, me deu um branco agora. Processing. Processing. O Processing é um programa feito pra trabalhar com o Arduino que você consegue fazer interfaces gráficas pra você controlar o Arduino. Você faz uma interface. O que é uma interface? Isso vocês estão olhando pra tela do computador agora. Estão vendo botões, estão vendo um monte de coisa aí, né? Isso aí é uma interface. Que, no caso, o Zoom tá usando pra poder permitir que vocês controlem as coisas aí. Tem vários botões e tudo mais. Então, a gente consegue fazer nossas próprias interfaces no Processing e criar botões e coisa assim pra controlar o Arduino lá. Aí vocês vão ver como é que é. É muito legal. Mas aí é com o tempo. A gente vai chegar lá. Tem que ter paciência. Programação é uma coisa assim que... Mas... Tem muitas etapas, entendeu? Muitas etapas. Isso vai ser nesse ano ainda? Talvez, eu não sei. Vai depender da evolução de vocês. Se vocês mostrarem pra mim que tá fácil a aula, se eu ver assim que vocês estão pegando muito rápido o que eu tô ensinando aqui, aí o profe acelera um pouco mais. Pelo menos na nossa turma tá dando certo. Aí se eu ver que vocês estão tendo muita dificuldade, aí o profe vai ter que dar uma freada, né? E ir mais devagar um pouquinho. Vocês que vão mostrar pra mim se eu vou poder andar mais rápido ou se eu vou ter que andar mais devagar. Tá? Bom... Antes de correr, como que ver, como andar. Isso. Então, gurizada, é o seguinte. A nossa aula aí, né? Já tá acabando. Já são sete e dois. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido também, né? Agora, na aula que vem, a gente vai praticar, né? Vamos programar esse negócio aí. Ah, tem um detalhe que eu quero lembrar vocês, tá? Essa semana, galera, a gente não vai ter aula, né? Semana que vem, porque tem feriadão, né? E aí a nossa aula cai na segunda, uns na segunda, outros na terça. Quem tem aula na segunda e na terça, não vai ter aula semana que vem de robótica presencial. A gente vai ter a nossa aulinha normal, essa daqui, né? No computador. Mas a gente não vai ter aula presencial por causa do feriado, né? Mas não se preocupem, na outra semana vai ter. E a gente vai recuperando, a gente não vai perder nada, né? Só vamos dar uma seguradinha aí pra vocês descansarem um pouquinho. Aproveitarem esse feriado, né? Eu sei que vocês estão na correria aí com o Propag, com um monte de coisa aí, né? Então vamos poder dar uma respiradinha. Semana que vem começam as apresentações do Propag. Ah, vamos comentar aqui sobre o Propag. Tem que terminar o artigo. Então, estudar pras provas também, que já são na outra semana, né? As provas das disciplinas, né? Do colégio, né? Então a gente vai dar essa descansadinha aí. O pessoal de quarta, não. O pessoal de quarta, a gente vai ter aula normal, ok? Mas os outros, então, vai ter essa descansadinha da robótica aí. E depois, na outra semana, a gente retorna com tudo de novo. Tá, meus queridos? Então, prof, assim, ó, um abração pra todo mundo. Obrigado por vocês terem ficado aí comigo agora. E instalem o programa do computador assim que possível. Aqueles que podem. Vão mexendo, vão programando. Eu vou colocar essa aula aqui pra vocês poderem assistir de novo esses 25 minutinhos aí. Tá? Pra vocês tirarem as dúvidas e vão mexendo, vão fuçando ali no programa. Que é pra vocês aprenderem onde é que fica as coisas e mexendo. E é isso aí mesmo. Tá, queridos? Fiquem com Deus. E é isso aí. Até mais. Só ainda não sei se eu vou te mostrar uma coisa. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Pera aí. Eu vou te mostrar. Lembra que eu comentei na aula presencial? Tá, fala aí. Mostra aí. Acho que tá mostrando, né? Aqui, ó. Antes da aula que eu tava jogando. Isso aqui é um avião que eu projetei no jogo. Só deixa eu pausar. Tá, eu tenho. Obrigado.